É Volokit, linha modular, porque tem um cantinho na sua casa, ou no seu escritório, ou na sua loja que tá precisando de arrumação. Sempre tem e não tem jeito. A gente, seres humanos, nós temos mania de acumular as coisas, né? E deixar jogado. Aqui, ó, você vem com essa linha modular e arruma tudo. Pode ser na sala de jantar, no dormitório, na lavanderia, na dispensa. Agora, a novidade também, olha, se você gosta aqui, ó, da cor marfim, eles têm também os móveis nessa cor. E tudo pra você em quatro vezes, e ainda, eles mandam até a sua casa um profissional pra fazer o projeto, ou até o seu escritório, ou até o seu comércio, ó. Exemplo aqui que você vai pagar em quatro vezes, a sapateira. Essa aqui, quatro pagamentos de R$14,45. Outra coisa, tá? Eles dão um exemplo, ó, você pode usar isso aqui pra que você quiser. Lógico, aqui tá montada por um sapato, mas se você quiser, pode usar a imaginação e usar como quiser. Vira pra lá, livros, tem bastante aí? Estante pra livros. Aqui, quatro pagamentos de R$14,84. E o computador, como é que tá? Olha aqui, ó, a Compacta 2 tá prontinha pra receber o teu computador, tá? Tem espaço pro CPU, pro teclado e também pro monitor. Essa aqui, sai por quatro pagamentos de R$12,99. No tatuapé, Antônio de Camargo, 81, telefone 6191-2610. Na Vila Olímpia, Itaim, Rua Santa Justina, 514. Telefone 866-5730. Perdizes, Dona Germani Bouchard, 534. Telefone 3171-4900. Tem também em Campinas e você pode comprar pelo Televendas. 5561-6161. É, eu vou no kit. Chega de bagunça.